Pessoal, antes da introdução do nosso vídeo, eu preciso passar pra vocês uma informação muito importante. Essa minissérie vai ser completa, ou seja, eu vou mostrar pra vocês o processo de manutenção do compressor Eton M24, qual óleo utilizar, como você fazer na sua garagem ou na sua oficina, ou seja, de boa mesmo. Vou tirar muitas dúvidas sobre óleo e esses componentes que o pessoal faz um drama aí pra vocês, belezinha, sobre a questão de retentores, enfim, uma porrada de coisa que a galera oculta pra vender mais caro pra vocês. E é óbvio que isso tudo está na série da minha moto a diesel. Logo, nós vamos fazer toda essa série também da instalação dele na nossa Sunset, que é a minha motocicleta movida a S500, aqui do Metal Machine. Vamos lá? Fala pessoal, eu sou o Vinícius, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. E é isso aí meus amigos e vamos para mais um vídeo da Sunset. O projeto da motocicleta a diesel aqui do canal, a nossa Sport Tour em Retrowave movida a S500. Bom rapaziada, estava um tempo aqui sem publicar sobre essa motocicleta a diesel e agora eu vim trazer novidades pra vocês. Nós vamos fazer uma modificação profunda na moto a diesel, projeto só avançando. Nós vamos tratar hoje de um novo compressor que eu vou utilizar na Sunset, que é o Eton M24. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis. Falou? É rapaziada, e bora de contexto. Não sei se vocês se lembram, mas eu estava utilizando na moto a diesel a turbina Garrett GT 1245. Entretanto, o meu desejo sempre foi utilizar um compressor mecânico, um supercharger. No caso, eu queria utilizar esse Eton M24, que equipou o Fiesta e o EcoSport, né? Pois é. E aí, cara, volta e meia a coisa foi acontecendo e de repente surgiu a oportunidade de eu comprar esse compressor em um preço extremamente agradável por um colega. É bom que quem tem amigo, né meu compadre? É outra história. E mais que rapidamente, já lanço na tela o dia da captura, o dia da busca do Eton M24. Ele estava sujinho, mas em razão do motor do carro que estava sujo. Ele estava muito bom, inclusive, os rotores, os conjuntos. E eu vou fazer a manutenção e upgrades desse compressor para utilizar na moto a diesel. E nós vamos desmistificar muita coisa de agora em diante. Porque a galera faz um drama quando o assunto é esses compressores, né? E, cara, na verdade não tem nenhum bicho sete cabeças aí, pode crer? Então vamos seguindo com o processo. Vou mostrar pra vocês a desmontagem, a manutenção, o uso do óleo adequado. E isso vai dar um bafafá, mas vamos que vamos. E esse é o trecho da apresentação do compressor Eton M24. Observem se ele está todo completinho, não tem nenhum trincado, nenhuma amassado, nenhuma porrada, nem nada. Se está tudo ok. Você observa também se ele não tem folga nos rotores. Você pode movimentar ali a polícia para ver se está tudo bem, tudo bonitinho. O primeiro passo, pessoal, é esgotar o óleo do nosso compressor. Você vai utilizar uma ala e tirar nesse bujãozinho aí o óleo fedido pra caramba. Para a gente poder iniciar o processo de desmontagem. O bichinho consegue ser fedorentinho, viu? Pior do que óleo de suspensão. E agora, pessoal, vamos iniciar o processo doloroso da remoção da polia. Observem que eu não vou utilizar essa polia na minha moto a diesel. Vai ter um sistema diferente aí. E, cara, eu tive uma dificuldade absurda pra remover em razão da oxidação na pontinha do eixo. Eu utilizei, então, um saca de três dentes apoiando no centro, como eu vou mostrar na imagem logo a seguir. E aqui, como vocês podem observar, eu utilizei esse saca polia triplo com o apoio do parafuso original da polia. Observem que ele tá até tortinho, porque a gente faz uma certa força ali. E é óbvio que tudo, quando eu vou dar manutenção, eu troco os parafusos e tudo mais. Em especial, esses aí que dão trabalho. Não é de hoje. Então, é bom você jogar ele fora e colocar um novinho de aço mais forte. Remoção feita. E agora é o momento de remover esses parafusos da tampa. Parafusos comuns de remoção simples. E agora eu vou fazer a extração da tampa. E aqui vocês podem perceber que nós temos um retentor. Eu vou mostrar sobre esse retentor em breve, porque a galera aí na internet tá indicando o retentor, mas ele fica muito frouxo. E eu vou indicar o correto e barato pra vocês. E aqui, pessoal, nós temos as engrenagens de comunicação dos rotores ao eixo. Pode observar que esse é o local onde fica o óleo. E a gente vai trocar ideia sobre isso daqui a pouquinho. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop-1990, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. E essa é a hora da remoção dos rotores da carcaça. Processo bem delicado. Faça com bastante calma e atenção. E esses dois aí são os rolamentos da carcaça. Com tudo desmontado, esse é o momento da limpeza das peças do compressor. Observe com muita atenção tudo que você for fazer. E é claro, não utilize suprimentos abrasivos, né? Coisa muito agressiva pra fazer a limpeza de qualquer parte do Supercharger. Rapaziada, é o seguinte. Depois de tudo limpinho e higienizado, a primeira coisa que você vai fazer é o teste dos retentores que estão logo abaixo dessas engrenagens. Porque se eles estiverem vazando, aí a gente vai ter que partir pra outro procedimento. Mas, normalmente, eles não vazam. Então a gente vai fazer o famoso teste do álcool. Vocês vão ver na superfície aqui, ó. E olha o brilhinho, tá vendo? A gente coloca álcool, porque o álcool é bastante, entre aspas, fino, né? E se tiver algum vazamento, ele vai apresentar. Olha lá. Um álcool na superfície, tá vendo? Bonitinho. Até passei o dedo pra vocês verem que tá molhado de álcool. E não, não deu vazamento nenhum. Porque, ao escolher um Supercharger, você tem que observar se ele não tem folga, se ele não tá muito velho, bagaceira. Porque, normalmente, você não vai precisar de fazer a substituição desses componentes que demandam um trabalho absurdo, tá bom? Desse jeito aí é sossegado. Se tem mais alguma imagem aqui, tem, do álcool, né? Então, passado isso, super sossegado. Inclusive, vou mostrar pra vocês uma imagem do rotor limpinho, ó. Pôr aqui na tela, olha lá. Bom, olha só. Essa tinta preta aqui, tem uma galera que tira, mas a gente vai falar em breve sobre essa questão, tá bom? Mas eu já lavei, tá vendo? Usei detergente bonitinho, com água. Fiz a limpeza, depois soprei direitinho. Removi com solvente esses sinais de cola, sem vergonha, que o cara colocou aqui. Pra gente iniciar, então, o processo da conferência dos outros componentes, pra poder, enfim, fazer a montagem. Pessoal, antes da montagem, vamos aos suprimentos. Observe o retentor aí, ó. Colocando na tela pra vocês verem, só um minutinho. Olha aqui, ó. Olha só. O retentor que eu vou utilizar aqui é o 6916. Por quê? Porque ele tem o eixo um pouquinho mais apertado. A rapaziada na internet tá passando pra você utilizar o retentor do pedal do câmbio da BIS. E ele é muito folgado e dá vazamento ali. Não utilize aquele retentor. Você pode usar esse aqui, ó. Inclusive, essa marquinha Arca, ela é até boa. Se quiser pra torcer a nós, também estamos juntos, viu? Ó, 6916 da Arca. E as medidas dele são as seguintes. 10 por 24 por 6. Ele é um pouquinho mais baixo do que o outro, mas isso não faz diferença. Certo? Do ponto de vista ali do funcionamento. Se não me engano, na próxima imagem, nós temos o retentor. Ele aí. Eu sempre compro mais de um, porque o pai gosta de cuidar, né? Mas olha lá, ó. Retentor, deixa eu virar a imagem. Montado. E detalhe, eu gosto de utilizar a forma junta semissecativa branca, a 1204, que eu uso em motocicleta. Ele é uma, vamos dizer assim, uma junta líquida que não fica dura. Ela fica, assim, emborrachadinha. Então, é muito positivo para qualquer aplicação de juntas metálicas, oringas e retentores. Pessoal, uma observação muito importante. É de extrema importância que você utilize as peças e suprimentos citados aqui nesse vídeo. Porque tem uma galera que vai falar, Veneto, não achei o forma junta 1204 na minha cidade. Ou, não achei o retentor, vou usar o mais ou menos. Pois é. Utilizando peças e suprimentos errados, você pode colocar em risco o seu compressor. Beleza? O que você vai fazer? Vai comprar pela internet. Não dói, não é difícil, é tranquilo. Compre dois, três, espere. Tenha paciência, tá? Tem uma galera que é desesperada, vai lá, compra coisa errada e acaba tendo problemas com o equipamento, tá? Então, é sempre bom você comprar o certinho e montar o certinho. E aí, rapaziada, essa foi a primeira parte. Nós vamos fazer completinho, passo a passo, do processo de manutenção e melhorias, tá? Vou fazer muitas melhorias interessantes. E, posterior, a instalação do mesmo na minha motocicleta movida a diesel. Lembrando que o motor da moto a diesel também vai receber alguns upgrades. É, rapaziada. É isso aí, pessoal. E, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Tornem-se membro. Inclusive, você pode se tornar membro três ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram. Com diversos benefícios, como tutoriais, vídeos exclusivos, a minha consultoria. E, é claro, o acesso ao grupo do Metal Machine Squad. Rapaziada, se ajuda, participa de eventos, podcast, tem acesso aos vídeos antecipados, fotos que eu tô fazendo aqui ao Vivaço e lives em breve também. Bom, peço que eu compartilho esse conteúdo ou se inscreva. Se você não for inscrito, clique no sininho pra receber as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau. Tchau.